Demasinho Bertazzo, na voz de Caludir Urbano, encostado de Valdir Verona, Ameaça Invisível. Tem um vírus pelo mundo que anda apavorando. Foi lá para as bandas da China que o corona foi se alastrando. Televisões, rádios, jornais, assim foram divulgando. Ele invadiu a tal da internet, logo foi amedrontando. Dentro de poucos dias, no planeta se espalhando. E não tem nação no mundo que ele não foi chegando. O povo sem muita crença, nem bola para ele foi dando. Precisou morrer alguns, para geral, ir se ligando. E assim diz o ditado, que é na dor o aprendizado, para ir se conscientizando. O povo todo em pavor, com o que andam noticiando. As entidades de saúde foram se organizando. Algumas medidas e prevenções, aos poucos, foram tomando. É para lavar as mãos com sabão. Álcool gel é para ir passando. Abraços, beijos, apertos de mãos. Não vá assim se cumprimentando. Se for espirrar ou tossir, a mão na frente vá colocando. Não esqueça que o lenço é para você ir usando. Evite estar em alguns lugares, onde o povo vai se amontoando. Alguns hábitos você muda. Mantenha em dia a tua saúde, que o vírus não vai te pegando. Até na nossa tradição, o corona foi bagunçando. A nossa roda de mate não é para ir compartilhando. Não quero me contaminar e nem ir contaminando. Cada um com sua cuia para o chimarrão ir tomando. Os meus objetos pessoais não estou compartilhando. Não esqueça dos vulneráveis. Crianças e idosos vá cuidando. Se estás com algum sintoma, procure ir se isolando. Se o caso não for grave, em casa vá se tratando. Nos sinais, preste atenção. E se piorar a situação, o hospital vá procurando. Pelas mídias sociais, recebo e vou enviando. Mas nem tudo o que você vê é para tu ir acreditando. Desconfie, abre o olho, verifique, vá pesquisando. Acesse os canais oficiais, as notícias, vá confirmando. Para depois meter o dedão e ir para frente e ir repassando. Também não seja negligente. Não vá se desleixando. E já que você está em casa, com tempo livre sobrando, aproveite a oportunidade. O seu lote vá limpando. Bote a mão na cabeça. Da dengue não te esqueça. Ela muita gente está matando. Praças, parques, ruas, avenidas foram silenciando. As fábricas, as indústrias, o comércio está parando. Mas o seu coração, meu nobre, para isso não vá se fechando. O nosso dia a dia, nossa rotina, esse vírus foi modificando. Pois parece que tudo, que tudo está se encaixando. Agora você tem tempo. Nem sabe como ir ocupando. Os pais estão com os filhos e em família estão brincando. O trabalho não é prioridade. E foi assim. Bem do nada, algo invisível foi chegando. Mas a salvação da terra, Jesus está providenciando. Nós estamos na quaresma. E pela quarentena passando. Então é hora de reflexão. É tempo de irmos rezando. E o que é certo, errado, devemos ir separando. O momento requer perdão. E o Senhor vai nos perdoando. Basta conversar com Ele. Os joelhos ir dobrando. Talvez seja uma provação que temos que ir passando. Esteja com Deus e Virgem Maria. Que essa tal epidemia nada irá te abalando.